Fala radiofônica aí. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje nós estamos desfalcados do nosso principal membro. O E.P. Que provavelmente deve ter dado um passeio nas galáxias com seu disco voador, por isso não está aqui conosco hoje. Mas nós, o trio de ferro, iremos nos nossos estudos. Então vamos lá. Pergunta 29, né? 29. Isso. Ah, tem adentos. Propriedades da matéria, né? Isso. Vamos lá, pergunta 29. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Senador, levantei a mão. Levantei a mão. Dúvidas, perguntas. O seu tem aí um adendo. Da pergunta? O meu aqui? O meu tem. Esse meu livro especial aqui. Tem não, senhor. Aqui tem um 2 aqui. Subscrito. Ponderabilidade. Aí vai colocar embaixo o que é ponderabilidade. Se pode medir, pesar, quantificar. Se pode medir, pesar, quantificar. Isso tem nos seus também ou não? Então, o meu aqui tem a resposta. Depois tem o negrito aqui, o comentário que deve ser o comentário de Kardec. Isso. Não, só que o meu tem esse negócio aqui que explica o que é ponderabilidade. Se pode medir, pesar, quantificar. O que vai ser uma boa e que a resposta vai tratar disso. O que é ponderável e o que é imponderável. Ponderável é aquilo que se pesa fisicamente, poderável é aquilo que não tem como quantificar. Já falei para o senhor se comprar outros livros aí, já. Aproveita agora que o senador aí agora saiu de um celular de 4 MB de memória com um de 32. Um Nokia aqui azulzinho, sabe? Podia passar um caminhão em cima que não quebrava. Não, estou falando o antigo, senhor. Sabe aqueles Nokia? Ah, o antigo é Motorola. Ah, e agora a gente está modernizando tudo aí, Abadiei. Podia modernizar também os livros dele, né? E eu os meus. Esse livro que ele comprou aí ainda está empapido ainda aí. Não tem nenhuma coordenação para isso. É um monte de pergaminho. Deixa eu ver nas outras edições aqui. Mas eu acho que os outros aqui não tem nenhum comentário além do normal, não. É, o da Luz Espírita tem comentáriozinho. O meu tem dois. O meu tem a pergunta e depois lá dentro do Kardec, que ele vai falar o que é uma coisa básica, sobre a gravidade. Isso, é o meu também. É, o da Luz Espírita tem aqui um. Ponderabilidade. O que se pode medir, pesar, contar. Isso. O meu está medindo, pesar e quantificar. É, eu acho que essas novas edições, eles aproveitaram para dar essas explicaçõezinhas que nos originais anteriores não tinha, né? É porque assim, o vocabulário, o vocabulário do pessoal hoje em dia, como é mais limitado, né? Não é o mesmo vocabulário da tempo do Herculane Pires. A minha edição é de 99. Então aí, eles deram essa melhorada. A minha edição é de 92. Não tem isso daí, não. Vamos lá, então. Vamos para a resposta, vai. Só para a gente saber o que é ponderabilidade. Você sabia, Mandinha? Você estava... Oi? Você sabia o que era, Mandinha? Ponderabilidade? Isso. Então, eu estava pensando ela em... Não exatamente isso que você falou. Eu estava... Eu pensei... Tipo, ponderar, sabe? Tipo, gravar em conta, fazer uma reflexão. É, não estava entendendo que era relativamente... Ao significado aí que você leu. Agora... É ponderabilidade pelo que... Vamos dizer assim, antes de ler o negócio... Ponderabilidade, eu entendi aquilo que a gente podia pegar. Né? Podia tocar. É o ponderável, né? A gente pode... É, por isso é que o ponderável, se você pesquisar um dicionário português, ele dá várias interpretações. E aí você vai achar uma coisa, tipo assim, que você chegue mais, assim, quando você pesquisa o que é imponderável. E fala, é aquilo que você não pode pesar. Entendi. Porque, justamente, o ponderável tem tudo isso aí. Tem o que a Mandinha falou, o que o Claudinho falou aí. Então, ele... É um jogo de parável, né? Sim. Então, a resposta... A resposta que ele dá aqui, né? A ponderabilidade é atributo essencial da matéria. Da matéria como a entendês, sim. Mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea, esse sutil que forma esse fluido, é imponderável para vós. Mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Por isso que ele fala, porque... Da matéria, como vocês entendem, essa matéria grossa nossa aqui, essas coisas que a gente toca, aí fala que é ponderável. Aí, só que aí, mais o fluido universal que é aquela coisa, aquela carta que gasta na mão de Deus, é uma matéria só que é imponderável. Para vocês, não tem como pesar ainda que vocês não conhecem esse fluido ainda. Mas é uma matéria. E não é uma matéria. Porque se fosse levar isso como matéria também, o espírito seria uma matéria. Como a gente discutiu nossas perguntas lá acima. E aqui tem um comentáriozinho que ele fala. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. O meu está aqui, só esse comentário. A gravidade é uma propriedade relativa. É uma... Fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo, que não há nem acima nem abaixo. Aí, nesse gravidade, ele vai chamar uma nota aqui também. Lei da Física, atração dos planetas e os corpos celestes exercem uns sobre os outros. Ou seja, em cada mundo tem a sua gravidade. Fora desse mundo, no espaço onde o Jorginho está com essa nada agora, não tem essa gravidade. Mas também está o que o pessoal chama hoje de matéria negra. Que é esse fluido universal, provavelmente, que a gente não consegue. Então, eu só não entendo por que que eles colocaram a gravidade. Porque a pergunta é ponderabilidade. Isso. Aí fala que a gravidade é uma propriedade relativa. É por causa da matéria grosseira, que é o nosso mundo. Tudo que é material aqui no nosso mundo está relacionado à força da gravidade e atua sobre ele. Nos outros mundos também. Só que menos. Na Lua é bem menos. Só que no espaço sideral, vamos falar no cosmo, não existe essa lei da gravidade. Só que não há nada também. Porque o pessoal já sabe que o universo está se expandindo. Antigamente, o pessoal que fazia os estudos achava que era só barco, não tinha nada. Hoje, ele já tem aquela energia negra, matéria escura. E pode ser esse fluido. A gente não sabe o que é ainda, né? É mesmo a gravidade para falar que é algo relativo. Assim como esse entendimento da matéria que a gente entende. Então, eu só não entendi por quê. Porque no meu aqui, a resposta, o comentário de Kardec, ele fala, a ponderabilidade é uma propriedade relativa. Nos outros dizem, a gravidade é uma propriedade relativa. É porque a ponder, como é alguma coisa que você tem que medir, então também essa da FESP fica meio estranha, né? É uma propriedade relativa. Mas se, tipo assim, o que exerce, como eu falei assim, aqui a gente, se a gente pesar aqui, a gente tem uma pesada. Se a gente pesar na rua, é outro peso que a gente tem. Apesar de ser o mesmo corpo, porque lá é a outra força da gravidade. Vamos falar, então, essa não deveria ser, tipo assim, o mais correto é a gravidade, né? Porque a gravidade dá o peso diferente para cada corpo. É. É, é porque a gente fala peso, mas na verdade o certo seria massa, né? Isso. É peso, Claudinho. Mas lá na farmácia é pesar, Claudinho. É massa. Vamos pesar, Claudinho. Olha, eu estou com, perdi 10 quilos, estou com 88, hein? Como diz o pessoal, você que... Eu perdi 10 também. Você que pesa muito... 62. Você não está pesado, você só está no planeta errado. Isso. Vamos embora. Número 30. Então, número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Primitiva. Isso é legal. De um elemento único. Tudo que é criado desde a molécula, o átomo, vem tudo desse fluido. É isso que ele está falando. De um único elemento. Tudo que é ponderável, tudo que se pode pegar, medir, pesar, tudo vem de uma única coisa. Os corpos que considerais simples, que naquela época era o átomo e a molécula, e ali naquele pequeno microscópio ali, há outras constituições dele que na época, hoje a gente já sabe que o átomo é divisível. Antigamente achava que não, né? Isso aí era a escola. Então, esse átomo ali, há outros elementos que falam nesse átomo. É, acreditava-se, né? Isso é desde a época da Grécia Antiga, né? Os filósofos acreditavam que o átomo era a menor partícula do universo. E aí, com o avanço da ciência, percebeu-se que não. Tem partículas muito menores ainda do que o átomo. Vou dar uma de Jorginho agora. Vai, vai, viaja, viaja. E esse elemento primitivo, da onde surgiu? Da onde? Da onde surgiu esse elemento primitivo? É. Jorge, você que vai assistir esse vídeo, estou aqui te representando. De onde veio esse elemento primitivo? Uma homenagem a nós, ao EP de Jorginho, que está perdido em Jair. É que ele quer ir além de algo que nem o anterior a gente ainda consegue imaginar, ele ainda quer ver além, né? Vai, vai. Deixa eu falar. 31. 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Legal. O meu tem um adentro aqui de novo das moléculas. Que vai... É um negócio grande aqui. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui até também. É. Não, é só molécula. Porque o outro adentro aqui é da pergunta 33. Molecula, ele só fala agrupamento de um ou mais átomos que formam a substância, a menor quantidade da matéria. Ele só está explicando. Porque a gente tem que levar em conta o que se tinha por ciência naquela época de Kardec também, né? É, aqui na edição do Luz Espírita, diz assim, molécula é o menor pedaço da matéria que, em conjunto, forma uma substância. É quase igual. É o agrupamento de um ou mais átomos que forma uma substância, a menor quantidade da matéria. Mas o átomo também a gente sabe que não é a menor matéria também. O átomo também é... Se a gente começar a esmiuçar tudo ali, chega até esse fluido aí, que é o as na manga. É, vamos dizer assim, é uma manipulação que eles fazem, né? Como eles fazem isso, a gente ainda não tem condições de saber. Está longe de saber, irmão. Está longe. É. É tipo uma massinha de modelar que eles fazem. E até a gente só vai saber disso aí quando a gente tiver uma boa moral. Se a gente não tiver, porque é, você dá conhecimento para não cego. Vai fazer um monte de besteira. É. Não vai servir de nada. Não vai servir isso. Só para fazer caquinha, só. É. Vamos lá, Claudinho. 32. Então, lá, 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Isso no corpo bem material, né? Aí tem o comentário de Kardec aqui, né? Uhum. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem, nem todos percebem, perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável, com gosto, outro a acha má. Uns veem em azul, o que outros veem em vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou do salutar. É igual o caputino que eu comprei aqui. Caputino Avelã. Achei horrível. Eu adoro Avelã. Eu vou dar o meu depoimento aqui também, porque eu fui no Piratinho, duas vezes comprar caputino. Comprei um de canela, pensei que era uma coisa extraordinária, não tem nem gosto de canela, o negócio de leite ali. Eu pensei, acho que eu estou com Covid, que eu perdi o paladar. Não tem nem, né? Esse dia estava assim também. E um tipo tradicional, né? Aí eu acabei comprando também um de chocolate. Só que o chocolate, as coisas de chocolate hoje em dia, o pessoal, tudo é exagerado nos doces, né? Os caras não... É para colocar uma xícara no bolo de açúcar, os caras colocam três, tá ligado? Então você coloca mais açúcar do que um bolo de cenoura, um bolo de... Então hoje tudo é muito exagerado. Aí eu comprei isso. O de canela parece um tradicional e o de chocolate é muito doce, é muito acentuado. Eu acabei misturando os dois para não perder. Deu um negocinho legal, tá ligado? Tirou tanto o doce do chocolate ali, mas eu caí que nem o senhor aí também. E uma coisa que eu não gosto também é caqui. Então, eu comprei o Avelã, chamo que era gostoso. Horrível, achei horrível. A menina aqui do escritório tomou, adorou. Tá comendo? Então fica para você, porque é horrível. É, muito bela. Cada um com seu gosto, né? É que nem fala aqui. Enquanto um acha a coisa agradável, o outro acha a amar. Então depende de cada um, né? Sim. Vamos simbola. 33. 33. A matéria, a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí tem uma notinha de rodapé aqui, os seus têm uma notinha de rodapé? Esse princípio explica isso? Isso. Isso. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores que consistem em se dar pela vontade a uma substância ou qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades. Um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de otergênia, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Isso. Esse negócio até dá para explicar um certo trecho aqui. Daqui é o negócio quando você coloca um copo d'água perto de uma música clássica ou perto de um rock'n'roll os cristais dela começam a ser organizados de outro jeito. e depois você olha e já tem esse estudo. Só que tem uma coisa no seu aí que ficou redundante pela tradução, senador. Essa parte aqui. Uma vez que há apenas um enigramento primitivo e que as modificações dos diferentes corpos são modificações, o seu está duas vezes modificações. O meu está a primeira como propriedade. Uma vez que há apenas um enigramento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são modificações, fica mais fácil entender. Porque o seu está modificações e são modificações. Modificação é uma modificação. Sim. Só um... É o que a gente entende aqui é igual a água fluidificada. Isso. Água fluidificada muitas vezes algumas pessoas percebem que o gosto está diferente da água. Não é que alguma coisa foi modificada ali. Se Jesus transformou a água em vinho, é porque alguma coisa ele fez ali que mudou as moléculas lá que ele virou vinho. Então, a água fluidificada é mais ou menos o mesmo princípio, só que não na mesma proporção. Isso. Então, aqui ele fala que tudo o que tem aí, tudo o que existe de matéria, é tudo uma modificação de uma pena só. E ainda tem o comentário de Kardec. Sim. Você não tem aí? Tem oxigênio. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontrarmos ainda de remontar de outra maneira e não pelo pensamento a essa matéria esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos sem maiores consequências considerados assim até nova ordem. É. Enquanto a gente não consegue chegar a a esse elemento primitivo, para nós esses elementos aqui são os primários. São os primários. Pelo nível de conhecimento que nós temos, para nós por enquanto é o primário até que as coisas se modifiquem e a gente avance mais na parte científica. 33A 33A Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais a força e o movimento. entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também segundo a disposição das moléculas. Como se vê por exemplo num corpo opaco que se pode tornar-se transparente e vice-versa. que não é só essa força tem essas disposições até o que a gente falou da água ali se você colocar a água perto da música clássica e depois um rock and roll as moléculas dela começam os cristais e lá começam a representar uma forma. Sim. Então além disso aí tem essas disposições aí também essas... E é interessante isso aí agora vamos pegar Jorginho outra como que esses elementos partindo do elemento primitivo transformam num hidrogênio? Quem faz essa modificação? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta meu irmão. Boa pergunta. Como será que ocorre tanto a essas transformações? Pois é. É uma... Será que são os gnomos? Os seres alimentares? Com certeza tem interferência dos extraterrestres aí. Com certeza os nossos amigos de outros planetas estão fazendo esse trabalho aí pra nós. Porque eles vêm aqui pra ajudar. Porque você sabe que eles têm lá tecnologia que eles constroem nave espacial e vêm pra cá. Vêm aqui pra pegar abduzir vacas. Exatamente. E pegar minerais. Eu acho que esses ETs que fazem abdução de vaca devem ser parentes do Jorge. Porque ele adora leite. Isso. Com certeza eles pegam as vacas pra ordenhar, fazer um leitinho, um cafezinho com leite lá. O Danone o Danone que o Jorginho adora. O Jorginho é... Ele só não é... O rei do Danone. Por causa do Danone. Provavelmente da... Da onde vêm esses ETs lá eles não têm lácteos lá. Então eles levam as vaquinhas lá pra produzir alguns lácteos lá. Isso. Vamos simbola. Estou homenageando nosso amigo ET de Varginha perdido em jacarei. Isso aí. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Ou seja, a gente ainda não conseguiu ver de fato essa forma das moléculas. Eu acho que o que o pessoal vê não é exatamente a forma original. É, não é o estado primitivo, né? Porque a linguagem é pobre, que quando você fala molécula, você já deixa fixado esse negócio, mas aí quando você entende a pergunta e a resposta, ele fala do elemento primitivo já, ele não fala da molécula como se entendia ali na... que a gente entende hoje, né? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma que não é perceptível para conhecer. Então, esse fluido aí, ele tem uma forma que a gente não... não sabe nem que a gente vai saber como que é a forma do negócio também. Eu acho que a nossa tecnologia hoje ainda não é possível ver a forma. O que a gente... o que consegue se ver não é exatamente a forma ainda da molécula. É, que a gente comentou aí, né? Que antigamente achava que o espaço ali era tudo um vácuo só, só que aí eles perceberam que o negócio é expansivo. então há alguma coisa ali. Então, já percebeu que tem algo ali que ninguém sabe o que é que expande o universo. Então, já chegamos perto de alguma coisa. A próxima vez é enxergar isso aí, poder ver a sua forma e debruçar para poder... A gente está fazendo um caminho tipo... Que nem Aristóteles. Não é Aristóteles que começava do maior para chegar no mínimo? Ela é escradinha, Aristóteles? Eu acho que era Aristóteles. Você tinha que pensar o máximo para conceber o mínimo. Ou é o contrário? Eu não lembro. Não lembro também. Não lembro. Mas eu tinha um que queria do máximo para você chegar no é o que a gente está fazendo com a ciência, né? A gente começou do máximo, estamos chegando no ato, começamos a perceber alguma coisa que faz o universo se expandir. Então, a gente está desconstruindo, que nem o pessoal fala hoje em dia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui se ele falou isso. Eu acho que é Aristóteles. Ou é a outra, não sei. Eu já falei, eu sou péssimo por essas coisas, cara. Que coisa que você é péssimo? É para definir quem falou cada coisa, tá vendo? Eu sei que é quem falou, mas não sei quem que é. acho que vocês tudo têm a memória boa. Uma memória às vezes falha. Ah, já? É a idade, já, Claudinho. A gente não pode botar contra isso. Amandinha, você vai chegar nesse estádio também, Amandinha. Ah, é. Mas eu já sou esquecida demais. vai anotando no caderninho aí, Amandinha, que você vai ser aquela restante que nós vamos lá para fazer perguntas e vamos levar o Jorvinho para fazer umas perguntas muito doidas aí. Eu acho que é isso mesmo, do macro ao micro. Isso. E foi o titio Aristóteles mesmo, não é? Pelo que eu estou vendo aqui, sim. Aí, ó. Aí, está vendo, Amandinha? Me quando eu ainda tenho, né? Então, vamos lá? 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está ainda longe da molécula elementar. Aí, ó. Aí que nós estávamos levantando a questão anterior. É. Acabou de responder que a gente já tinha comentado. Mas aí, para você ver que ele é tão tipo assim, esse fluido universal aí, esse elemento aí, esse asamando aí, as moléculas têm uma uma forma constante para as moléculas elementarem. Então, tem uma forma constante. Aí, depois, você vai, como você falou, que nem uma massinha que a gente vai moldando ela aí até... É. mas é o que é o que os dois filósofos pré-socráticos falavam, né? Heráclito falava, né? Daquela famosíssima frase dele, né? Que ninguém entra no rio duas vezes porque ele é considerado o filósofo da mudança. Isso. E o Parmênides que já dizia o contrário. O Parmênides era o filósofo de que nada muda. É tudo permanente. Permanente. Então, na verdade, são os dois. Não é um ou outro. São os dois. Existe aquilo que é permanente e aquilo que é mutável. A partir dessa coisa que é permanente, você... Sim. Então, esse elemento primordial, o elemento primordial, ele é constante. Ele não muda. É invariável. O que derivou dele é que é... É que ele é bem variável, vamos dizer assim. Dá para você transformar ele em bastante coisa, mas ele tem uma forma... Porque se não fosse estável, não tivesse uma forma... Era uma coisa meio... Meio que fugia, tipo assim, ao controle, porque ele não ia permanente ser estável. Então, cada hora ele poderia se comportar de um jeito, né? Então, ele tem que ser estável, mas ter uma plasticidade, uma coisa variável. É que a nossa linguagem é pobre para falar os negócios. Ou a gente não sabe nada de português, só fica nessa... É porque se não tivesse um elemento primordial estável, o universo não teria estabilidade nenhuma. Então, é... É difícil conceber. São certos conceitos que para nós ainda é muito difícil a gente... Difícil a gente... Compreender, né? Vamos lá para o 35, então? Espaço universal. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria, além? Isto confunde a tua razão, bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. Mesmo se dá com o infinito em todas as coisas, não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. É esse negócio de infinito para nós da tela azul do Windows na nossa cabeça. se a gente tentar mais dar a mensagem de reiniciar no sistema. O meu que tem uma notinha de vocês, tem? Não, só tem comentário de Kardec, só. Ah, não, só o comentário de Kardec. O meu também. O meu tem uma notinha aqui. Ah, o meu tem uma nota de vocês? Não tem. Não. Se a realidade dessa nota. E que escreveu para não esquecer a receita do bolo, vai. Está aqui no Rodapé. As variações de tratamento hora na segunda, hora na terceira pessoa correspondem aos momentos em que o espírito se referia ao interlocutor, pessoalmente, a todos os presentes, ou ainda a toda humanidade. Ah, é um negócio de tradução, porque o meu aqui, eu vou ler só a resposta. Infinito. Supondo que fosse limitado, deveis perguntar o que haverá além dos seus limites. Isso confunde a razão. Bem sei. E, entretanto, a própria razão diz que não pode ser de outro modo. Essa é a ideia do infinito em todas as coisas. E não é na vossa pequena e séria que podeis compreendê-lo. É porque a sua tradução dá esse negócio que uma hora ele está falando para a pessoa que perguntou ali na sociedade espírita, uma hora ele está falando para a humanidade como um todo ali. vamos para a notinha de Karek. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, pouco a pouco até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Jorginho já ia querer debruçar disso aqui para poder entender o infinito. Então, acaba o infinito, começa mais o infinito ainda, e ele ia mudar. Aí Jorginho... Se o infinito não termina nunca, como é que acontece? Como é que o universo é um espaço que nunca termina? Como é que pode ser isso? Como é que pode ser isso? Porque ele fala que desse limite é uma coisa, e assim, sucessivamente, até o infinito. Porém, se alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda Jorginho ia dar o azul agora. Vamos começar a colocar aqui também, tipo, no computador aqui, sonoplastia. Quando o Jorginho der um negócio, ele aciona aqui, tela azul de Windows. Então, é infinito, cara, e eu falava para vocês, cara, esse negócio de infinito é uma... E é uma coisa que a gente... Eterno, infinito. eu tentei imaginar imortal já depois, e eu fico pensando que vem depois, cara, deu um desespero, cara. Seu cérebro ia derreter, meu cérebro ia derreter, porque vai chegar uma hora que eu não vou precisar reencarnar. Eu vou... as duas penas conquistar essa... essa categoria de espírito puro, né? E aí, cara, o que eu vou fazer depois? Aí eu fico imaginando, eu vou existir para sempre, cara, eu nunca mais vou morrer, cara. Como é que os orientais chamam mesmo? Roda de samsara, não é isso? É, você sair desse samsara, você aí não precisa reencarnar mais. Mas aí eu fiquei pensando, vai chegar uma hora que eu não vou precisar reencarnar mais, cara, eu vou viver 3, bilhões de anos, eu vou estar existindo ainda, cara. Eu falei assim, o que eu serei nessa época, o que eu estarei fazendo nessa época? Você não consegue misturar isso, cara, você fica doido, cara. E eu já estou imaginando já o Jorginho, já quando ela já estiver lá naquela vida infinita dele, não, mas e Deus? O que é Deus? Deus? Não, 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 mas vamos pensar aqui, Deus, como é que Deus não? Deu uma tela azul em mim alguma vez, já tentando viajar muito longe já. 36. Vamos embora. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Nada há de vazio nesse universo doido, meu Deus. Essa matéria, essa matéria que ele fala aqui, muito provavelmente é essa tal de energia escura e matéria escura que descobriram, né? Isso, que deve ser o tal, pode ser que essa matéria escura pode ser derivação também do fluido também, desse asa manga de Deus aí. Deus tem um asa manga aí que ele... O coringa, ele está com coringa, Deus está com coringa aí na jogada. Vamos para o capítulo 3, criação, formação dos mundos. A criação, formação dos mundos. O meu já começa para dentro do Jair Kardec, os seus também? Também. O meu, por incrível que pareça, também. Está assim também? Não, está tudo... Sim. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres inanimados e... Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então, é bem legal. O universo abre de tudo isso aí, a infinidade dos mundos que vemos e aquilo que não vemos, que a gente nem imagina, né? Todos os seres animados, todos os astros que movem no espaço e os fluidos que preenchem. Tanto a matéria escura e se essa matéria escura for derivada do fluido ao fluido também aí que a gente não... Então, aqui a gente está... É bom entender se é então o universo que eles vão tapar e se é tudo esse universo doido de meu Deus aí que a gente não compreende ainda. Agora, vou fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor é um cosmonauta praticamente, né, o senador? Eu? É, praticamente, né, mano? O cosmonauta é o Jorge, ele que anda viajando no espaço com a espaçonave, o disco voador dele. Por quê? Quanto é que... Eu falo com o senhor, tem umas coisas que eu não consigo muito... Quantos bilhões e milhões de anos luzes e saí de um ponto lá para chegar na alta ponta? Se eu não... não me engano para... De uma ponta a outra, acho que seriam cem... Eu não sei se é cem milhões ou cem bilhões de anos. É cem. Mas é até onde que a nossa ciência conseguiu enxergar esse universo, né? Pode ser bem maior ainda. Então, isso é na nossa galáxia. Isso. você percorrer a nossa galáxia de um ponto ao outro, eu não sei... Eu só não lembro se é cem milhões ou é cem bilhões de anos. Não, mas aí que está. Tipo assim, é o que é com o nosso instrumento a gente conseguiu ainda falar que nossa galáxia tem todo esse... Esse tamanho, mas pode ser bem maior ainda. Porque nossos instrumentos... Porque a nossa galáxia faz parte de um conjunto de galáxias que, por sua vez, faz um... parte de um aglomerado de galáxias que faz parte de um outro aglomerado e assim vai. Então, tem... Ixi... Amandia, tem muito trabalho percorrendo com o Espírito, Amandia. Eu acho que nós não temos matemática suficiente para contar isso daí. É só isso aí, porque como a gente está expandindo também, então ele está em crescimento. Então, esse de ponta a ponta pode ser, antes da expansão, pode ser aquilo que a gente conseguiu enxergar, mas pode ter mais coisa antes da expansão. Eu estou muito viajante hoje. É o Chamefita. É o Chamefita. É o Jorginho. Estou fazendo o papel do Jorginho. É, vamos ter que representar o Jorge para poder estar aqui presente. Isso. Vamos lá, pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Nossa, e aí? E aí? Deus é o... Aí é eu aqui representando o Jorge que eu pergunto. Quem surgiu primeiro? Universo ou Deus? Expliquem para mim aí como é que o universo existe? Da onde surgiu Deus, então? Da onde que surgiu Deus? Da onde que saiu Deus? De cartola saiu Deus para criar tudo isso aí. E como Deus começou a criar tudo isso aí? O elemento fluido. O fluido que ele usa para tudo já existia antes dele. Mas tem que existir depois. É aí que dá o nó, cara. Da onde que saiu Deus? Pois é. Deus existe toda... Sempre existiu. Aí da onde que ele começou a tirar todas essas... É muito bug, Amanda. É muito bug na nossa cabeça. Mas sem dúvida que o universo tudo foi criado a partir dele. Então até esse fluido aí a gente leva aqui. Foi criado que depois da sua existência... Depois da sua existência você não tem, né? E a partir da existência de Deus, o fluido aí foi tudo criadão tudo por ele aí. Então é isso, né? Causa primeira de todas as coisas. Ele deu start para tudo aí, cara. Sem dúvida. Ele não fez... Ele, o universo, não se fez por si mesmo. Porque uma vez isso aí eu já falei para um rapaz que trabalhava comigo. Eu falei assim... Que ele era bem materialista, bem científico. Eu falei assim... Cara, se não tiver um Deus para ordenar tudo isso aí porque é muito obra do acaso, cara. O acaso é muito perfeito para criar umas leis tão perfeitas, cara. Falar para você é tudo muito bem feito, tá ligado? Se for só o acaso, assim, um big bang que explodiu, pô, o negócio é muito inteligente, cara. Eu vou ver se eu acho que tem uma frase... Eu acabei levando o livro para casa, mas tem uma frase acho que de Voltaire que ele fala que ele vendo o mundo funcionando como um relógio, ele não consegue conceber o fato de que não existe um relogioeiro para fazer esse relógio funcionar. Então, quer dizer, ele não consegue entender como é que esse relógio começou a funcionar sozinho, do nada. É muito boidinha, cara. Amandinha, daqui a 3,3 bilhões de anos você existe ainda, Amandinha. Não a Amandinha de hoje, mas o espírito que anima a vossa personalidade atual. Vai estar existindo, Amandinha. Imagina que você... Hoje, quando você deitar, apaga tudo a luz e fica pensando. Vai dar um pouco, você vai cair da cama. Vai, né? Você vai experimentar como funciona a cabeça do Jorge. Aqui ele pensa, hein? Ainda tem lá dentro. O Jorge, ele não tem cérebro. Ele tem um vulcão dentro da cabeça que está em constante erupção. É que não... Deixa ele processar uma coisa, vai, começando a só jogar o negócio, vai, vai, vai. O Jorge é muito hiperativo. É. Ele é um pouco, né? É que, na época dele, não tinha toda essa ciência, toda essa psicologia, assim. A mãe dele não levou ele para descobrir que era hiperativo. Não encontrei a frase exata dele aqui, não, mas é mais ou menos isso daí. É que o Jorginho é resultado de uma carioca e de um... É peruano ou bogusiana? É peruano, né? É peruano, né? É peruano. É o chá de chá de copa. Então, ó, deu uma mistura, deu uma fusão na riqueza. Carioca com peruano, chá de chá de copa, deu uma... Nasceu Jorginho. É uma fusão muito louca ali. Tem lá dentro, viu, Kardec? A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Motorzinho. É o motor inicial. Motorzão inicial. É o motor inicial que já falava Aristóteles e que foi, vamos dizer assim, encampado. A ideia foi encampada por Tomás de Aquino. A ideia do motor inicial. Tudo tem... Tudo é consequência de uma causa inicial. Até que você chega na causa primária. Então, essa causa primária, ela não é... Ela não tem origem em nenhuma outra causa anterior. Ela é a causa primária. Ele seria o motor inicial. É uma... do marco público. É o... Desconstruindo até... É a ideia que Aristóteles tinha que São Tomás de Aquino encampou, né? O famoso ctrl-c, ctrl-v, né? Adaptado ao cristianismo, né? Vamos dizer assim, grande parte dos conceitos de Aristóteles ele encampou e incorporou a teologia cristã. Até hoje faz parte da teologia cristã. O que ele escreveu lá na chamada Suma Teológica é doutrina na Igreja Católica. Não se pode contestar. Inclusive, é algo que os protestantes criticam. Eles falam que o catolicismo adulterou o cristianismo incorporando conceitos filosóficos que não eram do cristianismo. Sim. Então, eles criticam muito o catolicismo em função disso. De incorporação de princípios que são filosóficos que não são... não encontram respaldo na Bíblia. Então, aí você vê. O povo... Nem a Igreja Católica mais leva a fé em Adão e Eva. E os protestantes estão aí nessa de Adão e Eva ainda porque é o que está na Bíblia. Porque, o que é filosofia antiga vai explicar o que a Igreja puxou esses elementos de filosofia para dentro da sua doutrina. Porque a filosofia antigamente era bem difundida, era bem mais conhecida que o cristianismo e tudo mais. Então, era para pegar esses adeptos também. Ela deu uma... Vamos incorporar... São conceitos racionais. Isso. São conceitos racionais que eles... que o próprio São Tomás de Aquino estudando, ele viu que tinha fundamento aquilo. Então, ele não podia desprezar. Só que ele deu uma maquiada para ter ideia... aí ele... vamos dizer assim, que ele adaptou isso para poder colocar dentro do cristianismo isso daí. O fato da filosofia grega não ser cristã, isso não significa que os conceitos sejam todos errados. Se eles têm lógica, a gente não vai desprezar. porque o que acontece muito nesse pessoal protestante é que para eles tudo que está fora da Bíblia não tem validade. Não tem, não tem validade. Para ter validade tem que estar dentro da Bíblia. E nós estamos carecas de saber que a Bíblia não contém toda a sapiência do universo. Claudinho, eu ia ter viva o que é filosofia antiga. Você vai se apaixonar. É muito bom, horrível. Está na lista. Está na fila. Nossa, estou cheia de fila. Minha fila está enorme. Cresceu com dor com a fila. Vamos lá para 38? Essa é uma pergunta que Jorginho tipo Jorginho, só que os espíritos não responderam como Jorginho queria. 38. Como criou Deus o universo para me servir de uma expressão corrente? Por sua vontade. nada exprime melhor essa vontade todo poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita. Mas como assim pela sua vontade? Explica para mim. Explica para mim que eu não entendi pela sua vontade. Momento Jorginho. Eu não entendi esse negócio aí por sua vontade. Como assim pela sua vontade? Eu tinha que explicar o mínimo assim, sabe? como se fosse um levo encaixando as pernas. E qual que é a finalidade? Qual que é a sua vontade de Deus? Deus estava à toa no mundo? Ele estava sozinho? É isso? Ele estava sem fazer nada? Eu acho que ele estava se sentindo solitário. Ele resolveu criar algumas coisinhas ali. Isso é o grande mistério. Mas aí que está o negócio. Por sua vontade. Por que que... Ele criou tudo, né, cara? essas perguntas filosóficas, né? Nossa, hoje era um dia que o Jorginho ia filosofar bastante. Jorginho. Foi pra você. A parte da criação ele ia viajar muito. A gente não ia andar nem duas perguntas hoje. Não mesmo. Provavelmente ele estaria ainda na pergunta 28, 29. Essa vontade. Como a gente não consegue nem compreender Deus, a gente vai muito menos compreender a vontade dele. Vai entender. Exatamente. É porque como criou o Deus o universo, a pessoa... Porque assim... Do jeito... Como foi a forma que ele fez. Deus... O que a gente entende é um ser imaterial é pelo pensamento. Pensamento é criador, né? Então ele criou pelo pensamento. Ele criou um universo só ou de uma vez ou criou vários de uma vez só? Existe um universo só ou outros universos? Perguntas? 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Os espíritos são bem categórios. Não vai adiante. Vai que vocês vão conseguir. Vocês não têm como... É. É. Vamos dizer assim. O vocabulário de vocês não comportam os conceitos que nós temos aqui. Não adiante. Nem a tecnologia nossa atual hoje também, vamos falar, né? Imagina mais na época ainda de Kardec, 1860, 58, 57, 55, lá. Vamos imaginar que hoje a gente pudesse ter uma máquina do tempo e voltasse na pré-história. Aí você pega um celular e mostra para o homem das cavernas. Como é que você vai explicar para ele o que é aquilo? Você não tem palavra para explicar para ele aquilo. Porque ele, o vocabulário que ele tem... Não vai compreender. Para ele, aquilo não existe. Então, ele não tem como. Não tem como você falar na língua dele um equipamento que não é da era dele. Então, eu imagino que seja a mesma coisa os espíritos aqui para explicar certos conceitos que nós não temos na nossa linguagem palavras para definir situações, coisas que eles têm lá que nós não temos. Então, não tem como. Nossa linguagem ainda é muito atrasada. Então, eu fico pensando que é mais ou menos a mesma coisa que a gente voltasse no tempo e tentasse explicar coisas modernas para o pessoal da época das cavernas. Tirando as pinturas, né? Tirando as pinturas lá. a decoração das cavernas. Jorginho, ali, já nas cavernas, quem tem a TV paga ali, os irmãos à obra, o Jorginho já queria fazer um programa com os irmãos à obra naquela época, de reformar a caverna para poder vender, para poder comprar outra melhor. Mas tinha um estilo ali, tinha uma sensibilidade. Você tem que reconhecer isso. Tinha uma sensibilidade. Ih, Jorginho! Olha o que vai estar, porque eu perdi. Estamos na 40 agora. 40 agora. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? O meu, Claudinho, só aqui, o meu está assim, os cometas seriam, como se pensa atualmente naquela época, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem. Porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Essa influência, eu acho que tinha que a pessoa do signo agriviar, né? Se você ver um cometa, faça um pedido. Isso. É. Uma estrela cadente, também. Estrela cadente, é. Tem que fazer um pedido. É que tem esses negócios de signo, eu gosto, que nem a Maria gosta lá do curso, né? Aí, que acha que existe uma certa influência aqui, que nem fala, dos mundos, nas coisas materiais, até. Mas não é a ponto de influenciar a nossa vida, sabe? Ó, hoje eu vou sair na rua e vou conhecer a pessoa amada, tá ligado? É, o horóscopo. Ah, vou estar radiante. Tá ligado? Não é esse tipo de influência aí. Não, e se você ver o horóscopo, as coisas que eles colocam, é coisa, assim, extremamente genérica. Ah, não, é um jogadão ali. Não, não é um negócio, certo ali, que você possa definir algum acontecimento. É coisa tudo muito genérica. Mas esse negócio de horóscopo, o negócio de associar os astros à nossa vida, é coisa que surgiu com os babilônios, né? Então, eles misturaram a parte religiosa com a parte científica. Os babilônios eram excelentes astrônomos, eles fizeram mapas astronômicos que ficou registrado lá nas tabuletinhas de argila lá. Eles descobriram vários planetas e tudo mais. Então, eles tinham conhecimento muito grande, só que eles misturaram, meio que misturaram coisas, né, mitos com a parte da ciência, e aí surgiu aí, nós conhecemos um horóscopo, né? Amandinha, e senador, quando você vê um cometa, não faça um pedido, tá? Não caia nesse erro do pedido. E vocês veem ali um mundo em formação. Um começo de condensação, um mundo em processo de formação, é um mundo que vai se formar ali. O cometão raro aí, daqui a alguns zilhões de anos, que ele passa a cada 75 anos, é isso? 76 anos. 70 anos. Ele vai pagar um dia de passar ali, mano. Ele vai se formar, ele vai ser um mundo. Olha que beleza. Então não faça pedido. É capaz de você ser empurrado para esse mundo primitivo ainda, vai habitar o mundo primitivo ainda. 41. 41? É 41, né? É isso mesmo. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, como diz o Jorgin, daqui a alguns bilhões de anos a Terra não vai existir mais, o Sol vai engolir todo mundo. E ele está preocupado em estar na Terra ainda, você viu, né? Ele tem a preocupação ainda. vai acabar isso aqui, cara. É, ele está preocupado que daqui a alguns bilhões de anos ele vai estar aqui ainda. Já fui, já... Isso daqui é uns 5, eu não lembro quantos bilhões que eu vou, acho que 5 bilhões, uma coisa assim, não é? Nem lembro, também não. Daqui a 5 bilhões ele estiver aqui na Terra ainda, pelo amor de Deus. Não, capaz de já ser, tipo, jogado, já conquistado, exigado agora, já se mudar, né? 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos? A Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Essa resposta aqui é... fantástica. Bem louco, podemos saber. Bem louco? Seria quem pretende saber. É, o meu tá bem louco. Quanto tempo, tipo assim, desde o início aí, pra formar a Terra, bem louco, você não vai... Nego? É porque estima-se que a Terra tem aproximadamente 5 bilhões de anos. era já formada. Era já formada, que você fala aí. Já nesse mundão redondo aí. Mas o tempo que juntou isso aí... É, vamos dizer assim, o tempo anterior até a matéria se condensar e virar o planeta, é que a gente não tem a menor noção de como. Você é louco de querer saber isso. Vamos brinhar esse negócio pro Jorge, é bem louco, seria. Vamos voltar nessa pergunta na próxima. Já fica o recado, já que o Jorge vai assistir. Jorge, estuda a pergunta 42 pra gente conversar na próxima próxima encontro, hein? Ó, a gente vai até as 8, né? Até as 8. Ou a gente para aqui pra começar um novo capítulo, porque eu acho que pelo tempo a gente não vai chegar até a 49, vocês acham que cheio. Eu acho que também não. Então tá, então, paramos por aqui? Paramos, na formação dos mundos, né? Formação dos mundos, pergunto, Jorginho, você que vai estar vendo aqui, marca no seu livro aí, pergunta 43, pra você não chegar aqui na próxima aula aí, estuda. Maldito vai estar lá, malde vai estar. que ele manda marcar e eu mesmo não marco no livro dele, né? Pois é. Então, se tá dado o recado aí, Jorginho, anota aí, hein? Próxima é pergunta 43. Puxei meu marcadorzinho aqui, meu script. Isso aí. Desgravando?